7h29. Este foi o horário que o veículo de Francisco Vanderlei Luiz explodiu no anexo 4 da Câmara dos Deputados em Brasília. Cerca de um minuto depois, após não conseguir entrar no STF, o homem jogou duas bombas na estátua da justiça localizada na Praça dos Três Poderes. O objetivo de Francisco Vanderlei era assassinar o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Após o atentado, o Congresso Nacional reforçou a segurança dos prédios. Nesta semana, uma reunião de alinhamento foi realizada para decidir sobre o bloqueio de acesso ao público, a entrada principal do Congresso, conhecida como chapelaria. O presidente do IPHAN, Leandro Graz, afirmou que algumas mudanças devem ser realizadas até o recesso parlamentar, que acontece no dia 22 de dezembro. Pretende-se ter um controle mais no início da pista, com uma instalação provisória, uma tela até o final do mês de dezembro, até o recesso parlamentar. O que também, de novo, não impacta o patrimônio, é uma estrutura simples, provisória, como eu disse, e a pretensão de se implementar limpa, que haja um controle de entrada desses carros. Ademais, em relação aos anexos, também tentar organizar melhor esse fluxo de automóveis. Com o bloqueio da chapelaria, os visitantes seriam direcionados aos anexos, para um melhor controle de fluxo. Eu sou Larissa Loushânia, para o Portal AM1, informação com qualidade. Legenda Adriana Zanotto